de mulheres com mais de 61 anos mostrou que 87% deles declaram ter uma vida sexual ativa, enquanto as mulheres a porcentagem é de 51%. Pra você ter uma ideia, na Suécia, a quantidade e qualidade de experiências sexuais com pessoas de mais de 70 anos aumentou nas últimas três décadas. E a maior parte dos ingleses diz que pratica sexo até depois dos 70 anos. As pesquisas estão mostrando aí que muitas mulheres viúvas estão reencontrando o amor depois da morte do parceiro e algumas até sentem mais prazer hoje do que no relacionamento anterior. Vamos conversar sobre isso? É hora do quadro Questões e Emoções. Quem tá aqui com a gente é o Marcos Lacerda, nosso psicólogo. E eu te lembro que pra você participar desse papo, você pode ligar aqui pra gente, 3015-3708 ou pelo nosso WhatsApp, 988-933-9999. Marcos, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Assunto, incrível de se falar, né? Porque a gente tem esse tabu de que depois dos 50 ninguém faz mais sexo e aí depois desses dados todos a gente tá vendo que faz sim e muito. É, mas aí se cria um outro tabu que é aquele de que a sexualidade não muda, de que a gente mantém sempre a mesma sexualidade. Isso não é verdade. Na infância a gente tem um tipo de sexualidade, na adolescência a gente tem outro, na vida madura a gente tem outro e na velhice a gente tem outro tipo de vida sexual. Agora, cria-se o mito de que na velhice eu tenho que ter a vida sexual que eu tinha na vida madura. E isso não acontece dessa forma. As pessoas até não assumem isso, mas que as pessoas fazem sexo, fazem. Tem vida sexual, tem. Mas de que tipo? De que qualidade? De que forma? E por que eu tô dizendo isso? Porque você que tá em casa, que não se sente isso, porque o corpo da mulher muda, o corpo do homem muda, a mulher que entra na menopausa, ela começa a ter ressecamento vaginal, ela começa a ter uma série de outras questões que fazem a sexualidade mudar. A ereção do homem mais velho, às vezes demora mais a vir, ele demora mais a ejacular, mas também a ereção demora mais a se desfazer. Então há toda uma transformação, mas fica todo mundo querendo dizer que tem o sexo de quando era garotão de 20 e tantos anos. Qual é o problema de se começar a falar claramente que na terceira idade eu tenho que redescobrir o erótico? Eu tenho que redescobrir algumas coisas. E com relação... No começo o Rafael usou uma palavra que eu gostei. Modalidade. Qual é a sua modalidade sexual? E não precisa ter essa modalidade sexual que se tinha aos 20, 25, 30 anos de idade. Isso pode ir mudando e vai. O que é que a gente pode... Porque às vezes a gente pensa, a gente não consegue nem pensar na realidade, dos nossos avós fazendo sexo. E a vovó não goza. É, como se não pudesse. Mas isso vai encurtindo na cabeça das pessoas que vão envelhecendo e vão achando que não podem mais ter sexo, não se excitam mais com o parceiro. Vão achando que não podem envelhecer. Ninguém mais pode envelhecer. Então você vai ter pessoas muito velhas que estão sempre querendo se relacionar com pessoas muito mais jovens. Não que isso seja um problema, mas porque acham que não podem envelhecer. Não é que não se pode ter mais sexo. Você pode ter, mas não será um sexo igual. Será um sexo diferente. Que tal começar a descobrir que sexo não é somente sexo genital? Que o corpo inteiro pode ser um grande parquinho de diversão para você descobrir sensações no outro. E isso na terceira idade é muito legal. Descobrir o carinho, o toque, o cheiro, a pele, os espaços. Essa coisa de sexo genital é muito adolescente. Depois de um certo tempo isso vai mudando. Ó, a gente vai conhecer agora a história de dois casais. Um que já está casado há 40 anos e mantém a chama acesa. E o outro que começou a namorar há alguns meses. Vamos ver como é que está esse negócio. Tudo começou com uma paquera por telefone. A história de amor de Maria José e seu José Otaviano poderia até ser enredo de filme. Os dois ficaram viúvos recentemente. E depois dos 70, eles estão quebrando tabus ao experimentar uma nova história de amor. Ele me conquistou em uma praça fazendo física. Uma amiga minha falou pra mim que tinha uma pessoa interessada nela, mas ela não queria. Então, em conversa, ela disse assim pra mim. Vai lá. Aí eu fui e disse, não, mas eu não estou à procura de namorado, não. Aí ela foi e disse assim, mas vai, mulher. E ela pegou o número do celular dele e me entregou. Aí eu fiquei pensando, eu vou ouvir a voz dessa criatura. Pra ver se eu gosto da voz. Ver se eu gosto da voz. Aí liguei. Ele atendeu. Aí eu achei uma voz tão bonita. Aí acertei com ele. Se ele ia no dia seguinte pra física. Ele disse que ia. Eu disse, eu estou lá. Aí a turma toda fazendo física. Aí ele foi e disse, vamos dar uma caminhadazinha até ali à frente pra gente conversar, porque aqui tem muito fofoqueiro. A primeira pergunta que eu fiz a ele era se ele bebia. Ele disse, não. Você fuma? Ele disse, também, não. Você é católico? Ele disse, sou. Aí eu pensei assim. Então tá caindo dentro. O casal tem uma vida sexual ativa. Sexo é tabu na relação? Não. Pra mim, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E pro senhor? A gente envelhece na idade, mas nos desejos, não. A gente faz aquilo que pode, que agrada, né? Enquanto eu faço o que agrada a ela, ela faz o que agrada a mim, aí a gente vai levando. Ela tem muito gás. E tem que dar conta. Tem que dar conta. Assim como eles, é cada vez maior o número de pessoas que namoram, redescobrem um velho amor ou até mesmo um amor novo. A satisfação nas relações íntimas é fundamental para a saúde física e mental do idoso. E sim, eles nunca fizeram tanto sexo. E mesmo com o passar dos anos, uma pesquisa realizada pelo Programa de Estudos da Sexualidade da Universidade de São Paulo indicou que 87% dos homens e 51% das mulheres com mais de 61 anos continuam com a vida sexual ativa. Viver o sexo na terceira idade é importante para a saúde da relação. Para esse casal, a realidade pode ser comprovada na prática. Décadas e décadas não devem apagar o fogo. Companheiros de uma vida, Antônio conta os segredos para manter a chama acesa depois de 40 anos de casamento. Afinidade em tudo, tolerância, né? Porque viver a dois, a convivência a dois, não é fácil. Todos nós sabemos disso, né? Cada um tem um pensamento, cada um tem uma vontade e tal. Então, a tolerância é cada um aceitar o que o outro está fazendo, né? Para Simone, a idade avançada significa liberdade. Há uma menor pressão com o trabalho e as obrigações do dia a dia. E isso contribui positivamente para a vida sexual. Não tem mais filhos em casa. Ajuda, ajuda, ajuda. E agora a carreta mora sozinha, longe de todo mundo, de família, então, qualquer hora é hora. Antônio explica que a expectativa em relação ao sexo mudam de acordo com a idade. Quando é jovem demais, né? Que a gente faz ali rapidinho e tal, aquele negócio, né? Escondidinho e tal, né? Então, na nossa idade, a coisa fica assim mais romântica, mais duradoura, né? E a nosso entender, pelo menos, mais prazerosa, né? Os dois casais consideram o sexo uma necessidade e eles garantem que hoje é melhor do que antigamente. É isso, né, Marcos? É, muda. É, muda. E eu acho, eu gosto da frase que ela disse, tem que dar conta. Tem que dar conta, mas dar conta de que jeito? Do seu jeito, dentro da sua possibilidade. Se você observar, o que mais tem nesses dois casais é cumplicidade, é carinho, é o estar junto, é o estar abraçando, é o estar beijando, é o estar tocando. Para com essa fantasia de que o dar conta é tem que ser genital no genital e eu tenho que ter aquela performance. Até porque sexo é uma atividade física, é uma atividade física aeróbica. Você imagina isso, isso cansa, isso dá trabalho. Depois de uma certa idade, não é muito fácil, não. Nem, nem, amor. Pois é. Depois de uma certa idade, depois dos 30, sai cansativo. as pessoas ficam achando que tem que dizer, não, a gente transa, transa como sempre transou. Não transa, não. Transa como é possível. E ela também tem razão no que disse lá, a senhora do casal. O desejo não passa. Não, não passa. Mas eu preciso encontrar outras formas de viver o meu desejo. Porque nem o meu pênis, nem a vagina vai dar conta da mesma forma que dava. e aí eu tenho pele, eu tenho toque, eu tenho dedos, eu tenho boca, eu tenho experiências, eu tenho um corpo para brincar, eu tenho uma companhia para fazer. Olha as perguntas que ela fez primeiro. Você é católico? Você bebe? Você fuma? Ou seja, as coisas mais importantes para ela era você é capaz de ser um companheiro para mim? Ela não perguntou se o pinto fica duro? Ela não perguntou isso. É verdade. Ela perguntou você bebe, você não é católico? Porque os valores eram outra coisa. Então, a dinâmica da sexualidade muda. Até porque para você casar com a pessoa, para você se juntar, para namorar, enfim, sexo não é o essencial, né? A gente não passa o dia inteiro deitado em cima de uma cama, a gente passa o dia inteiro fazendo outras coisas e para isso é que o cara tem que ser muito companheiro, acima de tudo. Muito. E aí as pessoas têm sempre duas vidas sexuais, uma que elas dizem na frente da câmera e outras que elas dizem no consultório do psicólogo. Ninguém tem essa vida sexual que diz que tem. Isso não é assim. Gente, é o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, você vai interagindo com a gente no WhatsApp 988933999 ou liga 30153708 para compartilhar um pouco da sua experiência. Dona de casa, você aí, que está aí, querendo tirar uma dúvida. Ou de alguém que você conhece, assim que a gente tira dúvida, né? Eu tenho uma amiga. Olha, minha amiga, né? Pronto, a gente vai aguardar a sua ligação ou o seu WhatsApp, tá bom? Enquanto isso, eu vou aqui falar com esse moço de aqui.